Orgulho. Este sentimento tão comum entre os seres humanos, quem diria, também se faz presente em um rebanho. Sim, muito além de fazer parte, para mim é um orgulho e uma honra carregar este selo. Saber que sou uma novilha marcondes e que não há limites, já que para além daquela porteira, eu posso conquistar o mundo. Desde que nasci nesse paraíso, cada detalhe do meu dia a dia é muito bem planejado e executado. Em cada pedaço que posso desfrutar na fazenda, com uma alimentação saborosa e equilibrada. Tudo feito com muito zelo, por pessoas que cuidam de mim. E com base nos três principais programas de melhoramento genético, alicerçados por todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, Além dos próprios processos de seleção utilizados por meus criadores, passar por cada etapa não é fácil. Mas com certeza, só aumenta a satisfação de estar entre as primeiras. Pois as doadoras do Nelore Marcondes não são escolhidas, mas sim identificadas. E o resultado de tanto trabalho inicia outra etapa desta grande história. Ser capaz de levar todo o meu potencial produtivo para qualquer rebanho. Mas nem sempre nossos caminhos se partem tão cedo, já que por aqui nosso legado também continua.